E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo que nós estamos trazendo hoje, rapaziada, é escolha um amigo para apagar uma prenda da roleta. Rapaziada, como é que vai ser? Mano, aqui tem várias coisas que a gente vai escolher um amigo para fazer aqui, beleza? Aqui, mano, olha. Tem a Ana apagar a desinflexão, o Gabriel apagar a desinflexão e assim vai. Então, para o vídeo de hoje, está aqui Gabriel, Lara Flávia, Jonathan e eu, né? Então rapaziada, quem está chegando aí novo no canal, já vai se inscrevendo, deixando seu like e ativando o sininho para não perder mais nenhum vídeo, rapaziada. Está muito top. Então rapaziada, agora nós vamos tirar uma dedonha e ver quem vai começar a prender, beleza? A dedonha? 5. 1, 2, 3, 4. 5. Vai, triunfo, vai. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1. Então eu vou começar aqui logo de primeira, vou mandar o Gabriel fazer desinflexão. Eu não posso? Passar batom no seu amigo. Eu vou escolher para passar batom, né? Nossa senhora, como é que é? Quem é, velho? Deixa eu tirar logo aqui, mano. Passar um batomzinho aqui Niquinho, Niquinho fazia O que for saindo a gente vai tirando aqui Pra não ficar o vídeo, não ficar muito grande Mano, eu vou escolher um amigo que eu gosto muito dele Pra passar batom, velho Não Não é possível não Produção Não é possível E você abre isso Vai ser meu, não é possível Esse batom aqui Tá vencido Deixa eu passar um pouquinho de ketchup nele aqui É meu Não, vou colocar um bone Tem mais um pouquinho de batom, não pode deixar bem ver Não, assim não, mulher não passa batom assim Passa assim, não passa assim Não, ninguém tem assim Vou colocar um bone Vambora, vambora Não, tem que ser direitinho aqui Não, ei Direitinho Vai ficar até o bichinho É só embaixo, mulher Vai, tá tendo Não passa direito não, produção Então, rapaziada, o próximo agora é Lara Flávia Não, escolha um amigo para comer cebola Escolheu, bicho Bora, dá uma muridona Vá, vá Pronto Não, vá Comba direitinho Mais 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 Não, acabou A minha pesada de cebola Lara, paga da exceção Oi Lara, paga da exceção Lara fala, rapaziada Conta, viu? Vai 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 Lara Duas, vai Três Quatro Vai, 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 vai Chama, tá tudo Cinco Seis Vai, Lara Sete Sete Oito Vai Nove Dez Rapaziada Agora Beijo Jonathan O beijo O vermelho Vai Vai Passar sombra No seu amigo Azul, viu? Passar sombra No seu amigo Rapaziada Agora Quem? Meu Fecha o olho Fecha o olho Beleza Tá bom Aham Vai 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 Fazer cosquinha Tá Fazer cosquinha Miseria Aham Ó Tá Fazer cosquinha Veja Sai bem Colorido Sabe Ó Olha Que Bicha Então Rapaziada Agora Segunda Rondada E eu Vou Trolar Duas Pessoas Trolar Uma Nada Dez Trata Nove Dez Vai escolher um amigo pra postar algo no Instagram Mano, ela vai postar alguma coisa no Instagram Deles dois aqui Ah não, vai ser o meu Não sei o arrabe Uma fotinha só de maquiagem Então rapaziada, a Lara Flávia me escolheu tirar uma foto do jeito que eu tô assim pra colocar no meu Instagram Então tá aqui a foto Tá uma musiquinha, né? Lógico Pesquise Pablo Vittar Seu amooooooor Seu amooooooor Seu amooooooor Então rapaziada tá aqui Não, ai! Pronto? Vai! Escolha um amigo para vestir um vestido Vestir um vestido? Ai Jô, eu sou alguém que lhe aceito um É, vai Gabriel É a mão Toma! É a mão É só eu É só eu Não, é pra arrumar Serafina voltando Eu protesto, você vai ter gosto de ser Eu protesto, protesto Não tem gosto de Serafina não Vai, vai pro Jonathan Só falta um tamanca agora Só falta o mesmo aí Calma não fica, eu vou tirar tudo de novo Escolha um amigo para fazer um Tik Tok É, o Jonathan tirou um amigo para fazer a dancinha do Tik Tok Ela bateu uma liga, ela sabe todo mundo Aqui o Jonathan escolhe aí por favor Bateu? Ela está avocada Uhum Sim, eu tenho vergonha linda O pessoal manda assim aqui, ó O Tik Tok tá liso ali, né? Vê que o Tik Tok tá liso, eu não perdi nada Era para não botar o vestido em você, você sabia, né? Então, rapaziada Gabriel já pagou a prenda dele agora Minha vez de escolher um também Hummm Nada Gabriel paga 10 flexão Eu sei falar isso não Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Eu não tenho conta disso Sete Oito Nove Dez Pagou Não venha, não venha Jonathan paga 10 flexão Toma também 10 flexão Jonathan Tá acabando Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Dez Oito Nove Dez 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 Meu pai Nada 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 Escolha um amigo Para o bichinho Para o bichinho Sozinho Para o bichinho Sozinho Do que o bichinho Dez 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 Fazer Do que Dez 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 Fala no roxo. Escolha um amigo para usar tiara. Tiara. Não. Tiara. Pronto, você não traz um tiara aí para mim. Vai ser meu. É meu. É meu. Gai fã. Minho. Aê, monaguinha. Fala. Escolha um amigo para chupar limão. Fala. 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 Pronto, agora vem Gabriel. Vai Gabriel. Riva no seu amigo. Passe rir no seu amigo. Passe rir no seu amigo. e agora me marcou e botou e o meu doitado era e fica se tremendo o outro o outro mira pra cá o outro cresceu mais isso porque é que você tá doce só tem uma só tem um e é a vez de jonathan vai escolher um amigo para dar um abraço e aí então rapaziada ei o único que se ferrou mais aqui foi eu mentira foi então rapaziada eu quero que você deixe bastante aí comentário que é que você a sua opinião de você que vocês querem que nós tragam várias outras coisas aqui para nossa roleta não olhe não olhe então rapaziada como eu pedi aí quero que você deixe bastante comentário aí desse vídeo e de outros mano os que estão sem comentário aí já vai aproveitando já metendo comentário nesse vídeo daqui de hoje mano deixa bastante então rapaziada eu agradeço a todos de coração que assistem a esse vídeo até o final mano e compartilhe bastante não não é para assistir não viu e até o próximo vídeo rapaziada rapaziada não vai ter próximo vídeo não vai ter próximo vídeo vai ser comentário aí ó eu vou lá was it the voice was it the fire burning in me all of the noise turned into choirs of harmony left me with the pieces of forever that you brought right